Fala gente boa, tudo bem? Muito bom dia, que o Eterno abençoe vocês, excelente semana, que a graça e a paz do Senhor possam conduzir você durante toda essa semana. Esse papo aqui é bem legal e eu queria conversar com vocês, separei o início da semana para isso, no decorrer do dia eu vou falando sobre outros assuntos que quero falar, em termos de estudo bíblico e também de informação, nosso jornalzinho aqui. Mas o assunto de hoje, nessa segunda-feira, dia 11 do 11 de 24, eu gravo por volta das 8 da manhã e já estou desde cedinho olhando jornais aí do mundo inteiro, como sempre faço, para poder atualizar vocês. Esse assunto eu queria trazer a nossa cena aqui, porque o Supremo Tribunal Federal vai decidir se remove ou não o crucifixo dos tribunais de justiça. o crucifixo do tribunal de justiça, você sabe, sempre que entra no tribunal tem ali uma imagem de Jesus crucificado, ou então só o crucifixo. E esse processo se arrasta, se não falha a minha memória, estou observando isso há algum tempo, desde 2011 que isso vem se arrastando. A pedido do Ministério Público, as cortes inferiores já rejeitaram, existem processos sobre essa questão da laicidade do Estado. Então, alegando que o Estado deve ser laico, submeteram a matéria ao STF e o Zanin vai ser o responsável por conduzir o plenário do STF. O Zanin, um advogado do Lula, sobre essa questão. Se decide remover, proibir o crucifixo nos tribunais, alegando que é um símbolo religioso e o Estado deve ser laico ou não, ou mantém ali o símbolo, um dos grandes símbolos da sociedade ocidental, da civilização ocidental e da nossa sociedade, que é de Jesus crucificado ou do crucifixo, para remeter à crucificação de Jesus. Este processo ocorreu na Itália e a Itália conseguiu preservar em muitos tribunais, mas na França não teve o mesmo sucesso, porque a França, alegando a laicidade do Estado, que o Estado não deve fazer menção a símbolos religiosos, porque o Estado deve ser laico, a França abriu mão de sua história e proibiu nos tribunais. A Alemanha também, do mesmo modo. E se a gente, depois eu vou fazer esse panorama com vocês, só queria que vocês guardassem isso. Então, França, esse processo aconteceu, eu poderia citar outros, tá? Mas só mencionam esses dois, França, Alemanha. Nos Estados Unidos também, apesar de que nos Estados Unidos, nos tribunais, não existia o crucifixo. Não era uma tradição das cortes de justiça, dos tribunais, ter o crucifixo, ou Jesus crucificado. Ali, estampado numa parede. Mas, em alguns estados, era comum encontrar um... como se fossem os Dez Mandamentos. As tábuas dos Dez Mandamentos, ou um livro ali aberto, se remetendo aos Dez Mandamentos. Então, por causa da laicidade do Estado, em muitos estados dos Estados Unidos, uma ação judicial impediu a utilização deste símbolo dos Dez Mandamentos. Ok. Eu queria só que vocês pensassem no seguinte. Agora, no Brasil, está ocorrendo isso. Mas não é novo esse processo de ruptura, não só de valores cristãos, de valores que nos conectam em termos de religião. Religião em que entenda não somente o rito religioso, a oração, etc. Mas entenda como símbolo identitário. Para você ter uma compreensão maior sobre símbolo, simbologia e simbolismo, eu queria que você assistisse o Código Oculto dos Símbolos, lá no AbaPlay. Nós produzimos uma aula sobre isso, eu deixo a capinha aí para vocês, e aproveitem que o AbaPlay está com 50% de desconto na nossa Black Friday. Aproveitem. Por tempo limitado, nós antecipamos a Black Friday e criamos o mês da Black Friday. Então, aproveitem. Por tempo limitado, até 50% de desconto, assista a este conteúdo, que é justamente sobre o Código Oculto dos Símbolos, para aprender essa distinção aí. Símbolo, simbologia e simbolismo. Bom, então é interessante porque existem elementos que conectam a nossa identidade, são símbolos identitários. E eles representam a identidade deste povo, a história deste povo, a memória deste povo. Então, lembre aqui o seguinte, eu sei que essa discussão é bem complexa, ela é muito importante. E o SF vai decidir agora entre o dia 15, aproximadamente. Então, a sociedade deve falar sobre isso, o povo brasileiro deve falar sobre isso, a maior nação cristã do mundo deve falar sobre isso, né? Coloca aspas aí. Mas sim, deve falar sobre isso. Somente a maior nação católica deve falar sobre isso, ok? Mas vamos lá. Olhem o movimento da perda da identidade, identidade cultural, religiosa, etc., histórica, na Europa. A Europa vem sofrendo com fortíssima destruição dos seus valores originais. A Europa vem passando por uma forte onda de secularização, de uma forte onda de ateísmo, mas, pelo contrário também, do oposto ao cristianismo, uma onda muito forte do crescimento do luciferanismo, do satanismo, do esoterismo, do paganismo, dos huicanos, principalmente das religiões antigas, dos cultos antigos, que adoram a Baal, adoram a Sera e muitos outros deuses, até da cultura nórdica e europeia, que venham falando para vocês em terríveis deuses da antiguidade lá no Abaplay. Eu mostrei dados estatísticos, estatísticos hoje do crescimento, da adoração, da retomada do culto aos deuses antigos, como, por exemplo, o Baal, ok? E todas as suas representações modernas, atuais. Este movimento vem em linha com a parte ideológica. Então, em nome de uma questão ideológica, ou até em nome da laicidade do Estado, em nome de uma sociedade mais neutra, sem identidade, eles estão fazendo esse processo. Lembrem-se que isso vem junto com a seguinte informação. A França deixou de ser uma nação cristã. A França vê seus prédios históricos, assim como a Alemanha, que eram prédios históricos, igrejas históricas, igrejas cristãs, igrejas dos moravianos, igrejas que passaram por um processo, daquele processo da reforma, igrejas históricas, que deveriam ser preservados. E o próprio europeu deveria entender o valor de sua cultura, de sua origem e a origem de seus princípios, dos seus sustentáculos, e não abrir mão dos mesmos. Mas a França fez. Tanto que todo mês desaparece uma igreja histórica da França, igual modo na Alemanha. Vira pub, vira bar, vira um centro de desfile, vira uma boate, porque eles venderam a sua história. Estou me referindo à Europa. Então, este movimento, ou seja, de remover um crucifixo de um tribunal, vou explicar por quê, o que significa isso. Remover um crucifixo, proibir uma oração, proibir um exemplar da Bíblia, até estar aberta uma pluralidade de deuses, e você vê com muita clareza a explosão de outros cultos. Irmãos, eu sou do seguinte princípio. Existem valores que nos conectam, em termos de história. Existem princípios que sustentam a nossa identidade histórica. E todo povo que não sabe de onde veio, e tampouco para onde vai, está suscetível a ser qualquer outra coisa, menos aquilo que os seus pais lutaram para que fossem, e aquilo que Deus quer que eles sejam. Então, são pessoas jogadas ao léu. Esse é o intuito da elite mundial. Com clareza, esse é o intuito. Há um texto bíblico que usa uma palavra para caracterizar o anticristo. Já estou concluindo, vou para o Brasil e concluo. Que é o iniquo, o homem da iniquidade. Iniquidade é a distorção da lei de Deus. Iniquidade é você saber qual é a lei de Deus, e você se opor à lei de Deus. Você desconstruir a lei de Deus. Digo o seguinte, O Ocidente está fundamentado de modo subentendido ou de modo explícito através dos seus conjuntos de leis, normas e regras que constituem a base, o fundamento do direito, os dez mandamentos. A lei de Deus. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, etc. A civilização ocidental está sustentada na liberdade de expressão Deus e família. E estes valores estão passando, estão desconstruindo esses valores para preparar a sociedade para o iniquo, o homem sem lei, o homem que distorce a lei de Deus. Inclusive, a vida, a origem da vida, o direito à vida, a preservação da vida, o direito à liberdade, a liberdade de culto, etc. Liberdade de culto é só para outro espectro religioso, e não o cristão. Então, olha isso aqui. No Brasil não é diferente. Por que o crucifixo é importante nos tribunais? Eu sou evangélico, eu sou protestante, e vejo que em muitos tribunais existe um símbolo de um Jesus crucificado, feito de madeira ou de metal. Bom, vocês sabem, eu não tenho símbolos religiosos aqui. O protestante, inclusive, ele é encorajado a não ter nenhuma imagem, quer dos céus ou da terra, de anjos ou de homens, porque a Bíblia nos orienta a tal. É claro que no catolicismo romano, o dogma da instituição, eles colocam acima da doutrina bíblica. Então, acima do que a Bíblia diz, está a orientação do dogma da instituição. Mas aqui não é, não vou trazer para uma discussão religiosa esse assunto. Mesmo que, neste ponto, protestantes e católicos romanos possam divergir quanto ao uso dos símbolos, eles se unem em uma coisa. Primeiro, o crucifixo ou uma representação das tábuas dos dez mandamentos em um tribunal, em uma corte de justiça, não são para dizer que aquele tribunal ou as pessoas que entram ali estão fazendo um gesto de adoração. Estão utilizando um elemento religioso para um fim religioso, para um tipo de culto, um tipo de adoração ou veneração à divindade. Por que eu acredito que os crucifixos devem ser mantidos, assim como o exemplar da Bíblia em biblioteca pública, assim como a oração do Pai Nosso? Por que a nossa sociedade foi construída, fundamentada, nos valores do cristianismo? Então, são valores que nos sustentam de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, primeira coisa, a nossa história, a nossa identidade é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse para mim é o mais certeiro e é o mais claro. O crucifixo está nos tribunais de justiça não como um símbolo religioso ou somente por uma questão de história, de valores, de identidade. Eu concluo agora. mas por uma questão de justiça, por uma questão de equidade, uma questão de misericórdia, uma questão de perdão. Primordialmente, o crucifixo está nos tribunais para fazer a menção de que ali, aquele homem que está crucificado, ele foi julgado pelo Sinédrio de modo irregular, ilegal e por motivações políticas e por perseguição. Então, Jesus em um crucifixo ou somente o crucifixo em um tribunal não é para que as pessoas entram e possam se benzer. Não é um símbolo religioso explicitamente, mas o crucifixo está ali para fazer menção à história de que Jesus, um homem inocente e sem pecado, ele foi julgado de modo irregular, ilegal, não seguiu o rito processual legal no primeiro século e o procurador da época, Pôncio Pilatos, decidiu lavar as suas mãos diante da injustiça, da ilegalidade do processo. Eu escrevi um livro sobre isso, Quem Matou Jesus, os Políticos. Inclusive, está lá no Abaplay se você quiser. É de graça, o livro está lá, de graça para vocês que são assinantes, assim como todos os outros livros. Bom, e neste livro eu mostrei como o julgamento de Jesus ele foi ilegal. Foi na casa de um dos líderes, à noite, as testemunhas foram compradas segundo escritores do Novo Testamento e o processo de julgamento foi completamente falho e tendencioso. E Pilatos lavar as mãos é o símbolo máximo dessa história. Então, o crucifixo faz menção aos juízes, a toda a corte de justiça, a injustiça que foi promovida ao homem mais inocente da história não pode ser repetida. Que a justiça que foi imparcial, a justiça que foi corrupta e leviana para entender a interesses políticos, a interesses ideológicos e religiosos do primeiro século e condenaram injustamente a Jesus não pode se repetir por estes homens que estão colocando ali as suas capas, os seus mantos para poder julgar sobre as pessoas. Então, olhar para o símbolo remete tanto à história, à identidade, o que nos conecta, o que firma a nossa identidade, nossa história que eu expliquei, mas também aponta para que esta injustiça não deve se repetir. Agora, como nós estamos vendo que essa história de que agora, o Pai Nosso é proibido nas escolas, o exemplar da Bíblia tem que ser removido das repartições públicas, ou seja, o Estado não pode exigir que tenha ali uma Bíblia, porque isso lembra a história, lembra os nossos valores. As escolas do Pernambuco, como o Ministério Público decidiu, as escolas não podem mais fazer a oração do Pai Nosso nos intervalos. Então, vejam que essa perseguição é somente para o cristianismo, por uma questão de desconstruir a história. Se você olhar para o macro, é trabalho do Espírito do Anticristo, é o trabalho dos próprios globalistas nessa questão. E não acho que eu estou viajando a maionese, não acho que eu estou falando coisa aleatória, não é não. Estudem, olhem isso de modo mais amplo. E, vocês estão vendo o trabalho que eles fizeram acessando as cores de justiça para remover esses símbolos cristãos, obviamente. Porém, o símbolo maior de que uma injustiça não deve ser feita novamente pode acontecer. Inclusive, a injustiça de remover um símbolo da nossa história, dos nossos valores. É óbvio que como cristão protestante, eu não tenho nenhum símbolo, ainda mais um símbolo de Jesus em uma cruz. Não tenho, mas sei da história, sei do valor e o que isso representa em um tribunal. E vocês? Está aberto aqui o debate e eu queria começar a semana com o mesmo. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Compartilhe, os links estão aqui embaixo. Tchau, tchau.